Brasil que faz com o Elvis César. Oferecimento Mondial, a escolha inteligente. Praça Unitar. Reisatec, ferro e aço. Pensou em segurança para sua família viajar? Pensou em pneus TCP? Autopel Soluções. Telhas Translúcidas Cersan. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. No consórcio Embracom, você pode. Olá, está no ar o Brasil que faz com o Elvis César. O nosso Brasil, quem faz é você. Da atividade mais simples até a mais complicada. Na verdade, todos fazemos parte dessa energia positiva que transborda e movimenta as engrenagens do país. Aqui temos um propósito, levar uma mensagem para impactar os brasileiros e brasileiras. Vale sempre lembrar que na vida sonhar é permitido e realizar também é. O programa de hoje é mega especial, pois vamos contar a história de uma jovem. E que jovem empreendedor é essa? Que com visão, estratégia e muita determinação se tornou uma potência na moda brasileira. E claro, o programa foi feito para você que sonha e pensa em melhorar sua vida, em montar seu negócio ou mesmo deseja apenas encontrar uma direção. Assim, vamos falar com uma empreendedora que superou todas as barreiras com seu talento e visão para se tornar referência no mercado da moda brasileira. Recebemos com muita alegria, Letícia Vaz, fundadora da LV Store. Letícia, que felicidade te receber aqui no Brasil que faz. Obrigada. Uma jovem que está brilhando no empreendedorismo. Parabéns e muito obrigado. Obrigada eu pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Quero poder dividir e inspirar muitas pessoas com a minha história. Uau! Eu tenho certeza que vai. Hoje, muito sucesso, uma loja ganhando dinheiro para dedéu, um monte de dinheiro, um ícone digital, uma série de coisas. Mas nem sempre foi assim. Conta um pouquinho do início dessa trajetória. Bom, eu comecei a amar que eu tinha 17 anos e, na verdade, eu comecei a empreender por necessidade e não por paixão, nem nada. Eu fiz jornalismo na Casper Libero e eu sou de Bragança, interior de São Paulo. Então, eu fui para São Paulo para... Você ficava aqui, morava aqui, naturalmente. Eu fui para fazer a faculdade e, aí, no primeiro semestre, sempre é difícil você arranjar estágio, né? Arranjar trabalho. E eu tinha que pagar a moradia, a faculdade, que também era cara. Então, eu decidi pegar 500 reais emprestado do meu pai, comprar roupa e começar a vender na faculdade como sacoleira, assim. Sacoleira da faculdade. Sacoleira. Porque eu gostava muito de moda, estudava muito sobre moda. Então, eu acho que é o caminho mais fácil. E fez jornalismo. Tudo a ver, tudo a ver. Não, uma... É tipo... Amava moda. É isso mesmo. E fez jornalismo por quê? Porque uma jornalista se veste muito bem. Tem isso também. Continua. Tem esse ponto também. Mas, é, eu gostava muito de ler sobre tendências e tudo mais. Então, até nos primeiros trabalhos, eu fui atrás de jornalismo de moda. Então, para trabalhar na Vogue, em alguns veículos. Mas, eu achei o caminho mais fácil. Eu revender roupa. Porque na faculdade, todo mundo quer, né? Roupa nova para ir para a festa, para ir para a balada, para sair. Então, eu falei, ah, o caminho mais fácil é eu pegar 500, comprar e ir levando na faculdade todos os dias para todo mundo experimentar e ir comprando. Você sabe, Letícia, que a gente fazia o contrário. A nossa época, a minha geração, é umas três gerações para trás da sua. O que que ocorre? A gente juntava tudo para comprar o Nike. Para comprar o Nike para nós. Entende? Não tinha essa leitura, essa visão especial que você teve de pegar e falar assim, não, vou pegar emprestado um dinheiro com meu pai e vou com a tendência, eu entendo, eu sei me vestir legal. E como que foi o início disso? Chegou lá na sacola, com a sacola na sala e já falou com a melhor amiga. Exato. Assim, eu falo que para empreender, né? As pessoas, elas precisam fazer o que precisa ser feito. Então, eu nunca tive problema de dar a cara tapa e ir lá e fazer o que eu tinha que fazer. Então, eu fui lá, comprei, coloquei tudo na sacola, levei na faculdade e falei, e aí, gente? Vamos começar a experimentar roupa. E aí, eu criei as redes sociais da marca. Então, isso é muito legal de dizer porque foi em 2015, então era outro cenário, né? Hoje, as redes sociais são, assim, dois minutos, todo mundo mexe. E deu certo? Movimentou uma grana? Movimentei, eu consegui pegar o dinheiro de volta e aí tudo que eu fui vendendo, o lucro, eu fui comprando mais peças. E aí, eu fui comprando mais peças e foi girando mesmo o início de uma marca. Você comprava no Braz? No Braz. Comprava. E ia com sacolinha mesmo, tipo aquelas sacolas de feira, sabe? Eu sei como que é, mulher. Fui, comprava, ia três horas da manhã comprar, minha mãe também sempre foi junto comigo para me ajudar. E aí, o grande ponto também foram as redes sociais. Então, eu criei o Instagram da marca. Sua mãe ia com você? Fala um pouquinho da sua mãe. Ela também era de roupa, de empreendedora? Conta para mim. Minha mãe, ela tem, tinha, na verdade, porque hoje ela trabalha comigo, tanto ela como meu pai trabalham comigo, mas ela tinha uma loja de kit de berço, enxoval, coisas de bebê, roupinha de bebê e tudo mais. E meu pai trabalhava numa empresa de autopeças. Ou seja, você recebeu estímulo já, né? De vender, de empreendedorismo. Das várias frentes, né? De um negócio. Que são indispensáveis. Eu falo para o Caio, eu tenho um filho, tem 13 anos. 13 anos. É minha vida, meu milagre, o Caio. Aí eu falo assim para ele, olha, você vai se formar em vendedor. Depois, se quiser médico, depois se quiser engenheiro, depois se quiser. Mas primeiro, você vai ser um vendedor. Porque no final do dia, a gente tem que vender tudo, né? A gente tem que vender a nossa imagem pessoal. Como advogado, você precisa vender o seu serviço. Então, a venda é... Era trágico. Imagine vender serviço de advocacia. Tinha que ser o senhor vendedor, sabe? Exato. Né? Hoje, o grande problema, assim, das grandes marcas, né? Elas tratam as pessoas como números. E na verdade, a gente tem que tratar os clientes como realmente seres humanos. Clientes que são o ponto principal. Nenhum negócio deveria existir se não tivesse clientes. Então, esse relacionamento, ele realmente é muito importante. Ele ajuda não só em você ter uma longevidade com o seu negócio, né? Porque hoje, tenho clientes minhas desde a faculdade de 2015, que compram exatamente até hoje, depois de oito anos. Como que foi a abertura? Você fez uma loja nas redes sociais primeiro? É, então, no começo, né? Em 2015, as grandes marcas, porque tinham dois cenários. Ou as grandes marcas estavam no Instagram, ou as pessoas físicas estavam no Instagram. Era difícil você encontrar uma marca pequena, de bairro, por exemplo, numa rede social. Ela não estava. Talvez no Facebook, olhe lá. É, no máximo. No máximo. Em 2015, era muito difícil. Então, eu já criei, a primeira coisa que eu fiz foi transformar, assim, o foco no digital. Então, eu falo que a LV é uma empresa nativa digital, ela nasceu no digital, ela cresceu e se consolidou no digital. Então, isso foi um grande diferencial, assim, logo de início, porque eu consegui expandir a faculdade. Porque quando eu levava a sacola, a roupa dentro da sacola, para a faculdade, eu tinha aquele espaço da faculdade. Daí, você criou um estoque digital ilimitado. Ah, e eu comecei a tirar foto dos produtos em mim, então eu meio que virei uma influenciadora, dona da marca ali, tudo junto. Uma modelo, jornalista, tudo. Tudo, porque era mais barato, né, do que eu contratar uma modelo, tirar foto em mim mesma. E fui postando e foi criando ali uma comunidade que foi crescendo. Passo a passo, uma capilariedade. Exato. Você foi crescendo, crescendo. E quando que virou a chave? Você falou assim, nossa, bombou. Foi quando eu criei a minha primeira peça. Eu desenhei a minha primeira peça e criei a minha primeira peça também. Você é estilista, vendedora, dona de loja, uma celebridade digital, cheia de talentos. Criou a primeira peça e como foi? Eu sempre gostei de estudar e ler muito, então eu estava lendo muito sobre as tendências das peças que estavam vindo principalmente dos Estados Unidos. Porque na época os Estados Unidos eram grandes, assim, chafariz de novas tendências de moda. Quando eu vi isso, eu vi que tinham muitas celebridades usando o cropped, que é aquela blusa mais curtinha que aparece a barriga. Que hoje, assim, todo mundo usa. Mas antigamente era ou era sutiã, ou era top de academia, ou era uma blusa. Não existia uma blusa curta que você pode sair. Não existia esse conceito. E aí, como eu morava na Paulista, né, porque eu fazia faculdade na Casper, eu pensei, se eu não encontrar essa blusa aqui na Avenida Paulista, eu não vou encontrar em lugar nenhum do Brasil. E eu saí procurar o cropped. Nas calçadas, você começou... Num shopping, em loja, em todos os lugares. E nas meninas também. Você olhando e ninguém aparecia... Ninguém, 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 ninguém. E eu queria essa peça. Aí eu voltei pra Bragança, a minha mãe, no fundo da loja dela, tinha algumas máquinas de costura pra fazer as peças de bebê. Porque eu fiz, desenhei, cortei e eu mesma fiz o cropped. E eu fui pra uma festa com esse cropped. E quando eu cheguei, era muito diferente do que todo mundo tava acostumado. Era uma blusa curta que não era um top, não era um sutiã. Você podia usar pra sair, aparecia... As pessoas ficavam meio assim. E aí, todo mundo falou, ah, eu acho que eu quero também, eu quero também, eu quero também. Aí eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, vamos montar uma grade PMG. A gente compra um tecido adequado, porque eu fiz tecido de bebê. Eu fiz em 100% algodão, que não tem nada a ver com os tecidos de hoje, né? Aí eu montei uma gradezinha PMG, tirei foto em mim e coloquei, comecei a vender nas redes sociais. Coloquei no Instagram e tudo mais. Você fez uma coisa que é essencial no mundo dos negócios. Você teve a ideia, você voltou da festa, pelo que eu tô entendendo, já comentou com a sua mãe, naquele dia ou no outro e falou, vamos tirar a ideia do papel, sem bloqueio. Você já tem alguma... você não tem bloqueio, você não teve bloqueio. Você foi assim, teve um insight, teve a atitude, tirou do papel. E aí, quando você lançou assim, PMG no tecido correto, bum. Todo mundo queria o cropped, porque realmente não tinha. Só tinha nos Estados Unidos. Só tinha nos Estados Unidos. E na LV. E aí a gente começou a vender bastante. Nisso eu já tava trabalhando com assessoria de imprensa, fazia faculdade ao mesmo tempo e cuidava da loja ao mesmo tempo, já tava no segundo ano de faculdade. E aí chegou no final do ano, que é o boom das vendas, que é Natal, né? O segundo semestre em que as pessoas vão viajar, que nem comprar presentes e tudo mais. E explodiu de vender. Nesse meio tempo também, eu tive outra sacada muito interessante, que foi a questão do e-commerce. Porque eu tinha uma limitação de tempo muito grande. Porque como eu fazia faculdade, trabalhava CLT, assessoria de imprensa o dia todo, eu não tinha tempo pra vender. Tempo pra pegar pedido, lançar e tudo mais. E pra fazer a logística, tudo... Era muito difícil. Então o que eu pensei? Eu falei, eu vou ter um e-commerce. E aí eu vou colocar esse produto dentro do e-commerce. Ele vai vender sozinho, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu só tenho que fabricar essa peça e colocar no correio. De resto... Você colocou numa plataforma. E isso é muito normal hoje. Mas há 8 anos atrás... Nossa, foi pensar muito fora da casinha. Foi porque... Muito fora da caixa. Eram só as grandes marcas que tinham e-commerce. Como que você vê o futuro? Digital, presencial, os dois juntos? Eu acho que a grande chave é o que a gente chama de omni-channel, que é a omni-canalidade. É a gente conseguir trazer várias frentes diferentes pra mesmo relacionamento com o cliente. Então, o meu cliente, ele tá se relacionando com a minha marca. Independente se seja no Instagram, no e-mail marketing, na venda presencial. Então, o que eu acho é que tem uma nova maneira de se vender. Você fez uma leitura, Deus te deu uma visão estratégica. Você pegou uma peça, bombou. Mas ela poderia também, num primeiro momento... Exato. Não ser a melhor peça. E eu tenho certeza que você não iria desistir. Não. Mas... Ia bolar uma outra peça. Mas aquele risco já não é mais necessário. Sim, é isso que eu falo bastante. Muita gente fala... Ai, trabalho CLT e quero empreender. Eu saio do meu trabalho, dedico... Gente, eu só consegui sair do meu trabalho quando, realmente, eu tinha plena certeza e convicção que o negócio estava engatilhado. Se você quer um dia ter o seu próprio negócio, haja sim aonde você está trabalhando. Faça as coisas com excelência. Cuide de tudo como se fosse seu. Porque até tem um princípio bíblico que é que quem planta, colhe. E esse início quer dizer que você dá a dica para o pessoal para pegar e falar assim, ó... Se mantém aí, vai gerando um capital, vai pensando, se estruturando. É isso? Tem gente que, eu sempre falo, brinco de passar a carroça na frente dos bois, sabe? Tem gente que quer ter uma estrutura muito grande, quer começar muito grande e aí a chance, quanto mais alto você começa, maior a queda. Então, eu sempre falo que a venda, ela vem antes da estrutura, quando você está começando um negócio. Porque aí você vai vendendo, aí você vai aumentando a sua estrutura. e assim sucessivamente, até chegar no momento que você consegue planejar, né? Ou seja, você precisa gerar receita antes de passivo, de despesa. Olha essa dica que essa moça está dando de sucesso aqui. Você precisa vender. Exato, você precisa vender para você conseguir até ter conhecimento de mercado, conhecimento de qual é o seu produto, qual é a sua curva A, qual é a sua curva B, qual é o produto que mais vende, qual é o produto que não vende. Hoje eu tenho plena consciência de que um produto, quando eu lanço uma coleção, vai dar muito certo e outros que não vão dar tão certo. Isso porque eu sempre vendi muito e avaliei as minhas vendas. Eu avalio todos os dias quais são os produtos mais vendidos, o que eu tenho mais no estoque, o que esgota mais rápido. Então, tudo isso também é experiência. Se você aumenta a sua estrutura antes de vender, você não tem conhecimento do seu produto, do seu público. Então, eu sempre recomendo vender antes. Vender antes, depois um aperfeiçoamento do seu negócio. Eu vejo que você se dedica bastante na gestão, nos números, qual é o seu passivo, quais são as entradas, o estoque, tudo isso. Mas hoje, hoje o que te inspira? Fala assim, eu vou criar uma tendência para o outono, por exemplo. Onde você vai buscar inspiração? É muito legal porque na moda é como se fosse uma arte, tudo te inspira. Então, viagens me ajudam muito. Então, a gente foi viajar para a Colômbia. Eu tive, assim, foi muito... Eu não esperava. A gente foi para a Cartagena, eu não esperava. Eu encontrei várias estilistas locais lá que faziam bordados à mão, que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu saí de lá com uma coleção inteira desenhada na minha cabeça. Eu só cheguei, sentei no meu programa e coloquei tudo no papel. Então, eu acho que o mais legal de você conseguir se inspirar é você estar aberto. Porque tudo é uma inspiração. Você faz uma releitura daquilo que você está apreciando. Eu, dificilmente, eu volto de uma viagem sem um novo negócio. Exato. É muito difícil. Pelo menos com a ideia. A ideia, né? Eu volto com uma nova ideia e falo, coloco em prática e verifico isso. E as pessoas, às vezes, acham essa releitura. E quando a gente fala de ideia, eu vejo um outro bloqueio que no mundo corporativo eu vejo. Eu vejo muitos, inclusive pessoas próximas de mim, falam, eu tive uma baita ideia. Teve, teve, teve. Eu não vou contar para ninguém, vai ficar aqui. Só que ele não coloca em prática, ele não conta para ninguém. Ou seja, sai desse bloqueio. É, até a palavra inovação vem de inovar mais ação. Porque se você tiver só uma ideia, é uma ideia. Ela nunca vai se transformar em atitude ou em negócio. Então, eu também vejo muitos empreendedores falando, ah, eu tive uma ideia genial. Mas essa ideia genial, até você aplicar uma metodologia em cima dela para ela se transformar num negócio, num processo, num novo produto, num novo serviço, são duas coisas totalmente diferentes. Totalmente. Então, eu acho que você inovar é exatamente isso. Você pegar uma ideia e colocar no papel. E é muito importante. A ideia gera um desejo. Esse desejo precisa despertar uma atitude. Essa atitude precisa ter um planejamento estratégico para a gente ter um estudo e tudo mais e gerar um resultado. Exato. O mercado da moda é um mercado fascinante. Aliás, moda é arte. Sim. Moda é uma coisa extraordinária, a arte. E o mundo globalizado, a competição, a competitividade, tem feito algumas coisas que têm depreciado a moda, como a exploração da mão de obra, esse tipo de coisa. Qual o seu olhar a esse respeito? Tem pouquíssima fiscalização, então é bem, bem, bem complicado. O meu desenvolvimento de negócio, assim, o meu modelo de negócio, ele é muito diferente. Ele é um dos únicos, assim, no Brasil. Porque, primeiro que eu sou fabricante de 100% das minhas peças. Eu não terceirizo absolutamente nada. Todas as peças que eu vendo, que eu crio, são feitas dentro da LV, na nossa fábrica. Hoje eu tenho 60 funcionários. Dentre... Que legal. Tem 40 costureiras. Então, é muito legal porque eu não terceirizo nada. Em segundo plano, o nosso modelo de negócio, ele consiste numa produção just-in-time, que a gente chama, né? Que é quando a gente fabrica de acordo com a demanda. Isso é muito difícil, não é? Muito. Por isso que não existe, hoje, empresas que trabalhem assim. Porque quando você vai pensar no cenário de moda, as empresas trabalham em dois anos de antecedência. Então, hoje, 2023, a gente tá entrando no outono de 2023, as marcas já estão fabricando outono de 2025. Então, elas estão dois anos na frente. Tudo isso já tá fabricado. Isso é um uso muito grande de recurso. Então, o recurso texto é o mesmo tecido, mão de obra e tudo mais. Um estoque enorme e você não tem tanta certeza do que... Por mais que você tenha um estudo de tendências, não tem aquela assertividade. Certeza que se vai vender ou não. Exato. E é o que eu falo. Um tecido, ele pode virar uma blusa, uma saia, uma calça. Mas a calça P só pode ser a calça P. Por isso que as pessoas têm que liquidar. As marcas têm que fazer liquidação. A gente, por exemplo, não tem liquidação. Porque a gente tem um estoque enorme de tecido. Você cria, eu compro e você produz. Exato. Tá lá, cria pronto e produz e assim vai. E roda uma engrenagem que é mais lucrativa. Muito mais inteligente. Ela tem menos desperdício. Muito menos. Menos gasto com mão de obra. Pensar sobre isso foi fora da curva, hein? Foi. Foi bastante porque é totalmente na contramão do mercado, né? O mercado, cada vez mais, ele quer ter mais estoque para atender mais rápido e para conseguir quanto mais você fabrica, menos o custo, né? Porque você dilui o custo. No meu caso, é o contrário. Eu fabrico, se você quiser uma calça, se tiver 1,90, se você quiser uma calça sob medida para você, eu faço. Então, isso é colocar o cliente no centro e colocar também o meio ambiente. Porque a gente fabrica a peça para você, exclusivamente para você. Então, isso é muito importante quando a gente vai pensar tanto no cenário global da moda, porque a moda é um setor que explora muito a mão de obra. Então, além da gente pensar realmente no trabalho, nas condições de trabalho de todos os meus funcionários, colaboradores, também pensar no meio ambiente, em usar o tecido de uma forma muito mais assertiva, né? Dando um fim para aquilo. Exatamente. Sem desperdício, ou seja, usar os recursos com categoria, com sabedoria. Com sabedoria, exato. Se hoje você tivesse que dar um conselho, uma dica para quem está iniciando um negócio, qual seria? Eu acho que estudar. Foi o que me fez diferença desde o início. Eu sempre gostei muito de estudar. Estudar o negócio, para ficar bem claro. Você mergulhava naquilo... Se eu ia começar a ver tendências de moda, se eu ia querer saber o que estava usando nos Estados Unidos, então eu ia estudar ao máximo o que estava sendo usado nos Estados Unidos. Se eu queria fazer um modelo de negócio que não tinha no Brasil com produção de just-in-time, eu ia estudar ao máximo a produção de just-in-time. Então, isso me deu muita base para eu conseguir inovar em alguns outros locais, algumas outras áreas e não perder tanto dinheiro, porque eu já tinha uma base bem estruturada. Eu sabia o que talvez ia funcionar, o que não ia tanto. Então, eu acho que estudar e também aquilo que a gente falou no começo, fazer o que tem que ser feito. Acho que a gente sabe o que a gente precisa fazer. A gente só tem alguns bloqueios, que nem você falou. Ter uma atitude e colocar em prática. Exato. Olha, aqui no programa a gente faz um desafio para todos, para contribuir com esse Brasil maravilhoso nosso, né? Que é um desafio de impactar de alguma forma. Eu gostaria de te convidá-la para fazer um workshop de empreendedorismo, de moda. Claro! Para levar a mulherada, para expandir isso aí, para largar os campos, a visão, as divisas. Você aceita? Aceito. Aceitadíssimo. Então, está combinado, hein? Combinado. Letícia, eu vejo que você tem paixão no que você faz. Bastante paixão, fala com empolgação, aliada a sua energia, dessa juventude, de tudo isso. Mas você também tem propósito. Qual o seu propósito de vida? Eu tenho duas visões, assim. Primeiro, eu quero muito empoderar as pessoas que trabalham comigo, para elas terem também condições muito dignas de trabalho. Porque é como a gente falou, né? O setor de moda é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. E também conseguir fazer com que outras mulheres também alcancem esse trabalhar com o que você ama, né? Porque trabalhar com a sua paixão, empreender com a sua paixão é muito legal, mas não são todas as mulheres que têm essa oportunidade. Então, eu acho que conseguir ajudar outras mulheres a empreender e ter independência financeira, para gerir sua própria vida. Ser protagonista da própria vida. Então, eu acho que assim, eu meio que fui criando o caminho e agora eu quero muito puxar outras mulheres para esse mesmo caminho, para que elas consigam ser tão independentes, assim, conquistar tudo que eu também consegui até agora. Parabéns, muito lindo o seu propósito. Eu quero fazer um jogo rápido, perguntar para você, você falou que é uma consumidora de livros. Fala para mim, um livro, o livro que você gosta? Acho que começa pelo porquê. Um esporte. Futebol. Família. Base. Deus. Fé. Letícia Vaz, quem é o Brasil que faz para você? Eu acho que é o Brasil que, acima de todas as dificuldades, percalços e altos e baixos, resiste. Continua firme e forte, tentando de novo todos os dias. Um Brasil resiliente. Resiliente. Eu quero te agradecer, eu fico tão feliz e eu sou grata a Deus de ver uma jovem que tem brilho nos olhos, tão especial, tão desbloqueada, com tanta atitude e fazendo tanto sucesso. Eu vou te parabenizar com o meu livro. É um livro que fala de um método de gestão pública que gera resultado. Eu, enquanto prefeito, ganhei todos os títulos de gestão do Brasil. Que legal. E que tem intenção de impactar para melhorar a vida das pessoas. Adorei. Muito obrigada. Com certeza eu vou ler. Vai ser minha próxima leitura. E queria agradecer muito pelo convite. Foi muito legal estar aqui com todo mundo. A estrutura é muito legal. O programa é muito legal. Eu espero que eu tenha contribuído aí para inspirar muitas mulheres, muitos empreendedores no Brasil. Gratidão. Gratidão. Obrigada, viu? E gratidão para você. Obrigado por essa audiência magnífica. Obrigado por fazer nossas redes sociais bombarem. Muito obrigado por tudo. Eu quero te alertar que um vencedor, uma vencedora, nunca desiste. E um desistente, nunca se torna um vencedor ou uma vencedora. Vai para cima. Vai dar certo. Um grande abraço. Deus te abençoe. E muito obrigado pela audiência. Valeu. Brasil que faz com o Elvi César. Põe um oferecimento. Praça Unitar. Reisatec. Ferro e Aço. Pensou em segurança para sua família viajar? Pensou em pneus TCP? Autopel Soluções. Telhas Translúcidas Cersan. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. No consórcio Embracon, você pode. Juliette, bem-vinda. Rodrigo. Olha só. Hum, que delícia. É porque aqui em casa tem môndia. Ah, lá em casa também. Só môndia. O meu dia tem movimento. O meu tem praticidade com a incrível Air Fryer Mondial. O meu dia tem beleza com as escovas secadoras Mondial. Pra cada momento, um produto Mondial. Você também deve ter o Mondial em casa. Pode procurar. Mondial. A escolha inteligente. E do coração. Próximão. Asne.